Eu achava que essa tradição de presente tinha também a ver com os três reis magos, não tem nada a ver? Do Natal acho que não, né? Não, então, um pouco, né? Um pouco, né? Você tem essa história dos três reis magos, né? Então, a gente sempre costuma brincar, né? Não eram três, nem eram reis. Eram magos? Pelo menos? Pelo menos sobrou isso. Exato, exato. Então, mas aí convencionou-se logo que fixou-se o número de três, porque o número três é um número muito simbólico na Sagrada Escritura, mas que vieram, foram magos que vieram do Oriente, conduzidos, guiados pela estrela para adorar Jesus, trouxeram a ele presentes, etc. Isso aí sim, né? Mas não eram três, nem eram reis. É que uma coisa interessante também, né? Quando você me perguntou assim, ah, os três reis magos têm a ver com o Natal? É assim, tem e não tem. Por quê? O São Nicolau se comemora, tem duas datas, né? Dia 6 de dezembro de 19, pelo calendário juliano. É a data da morte de São Nicolau. Seria de 19 de dezembro. Mas o Natal é o nascimento de Cristo. E como a gente sobrepõe as duas coisas, São Nicolau ou Papai Noel com Cristo, então fica essa história... De qualquer maneira, assim, você pode até dizer que o presente faz parte do símbolo do Natal em si, somando a ideia da caridade cristã do São Nicolau com os presentes que foram dados no nascimento de Jesus. É muito interessante porque tudo tem várias camadas, né? Você tem que ficar descascando a cebola pra descobrir. Pois é. O dia 6 também é dia de São Nicolau, é isso? O dia 6 é o aniversário da morte, né? O primeiro, mas era pelo calendário gregoriano. O dia 6, pelo calendário gregoriano, espera, não tá falando bobagem, né? É o dia 19 de dezembro. Então, no nosso calendário, o aniversário da morte do São Nicolau seria o 19 de dezembro. Tem alguma coisa a ver com isso? O fato do dia 6 ser o dia que se desmonta o presente? Ah, não. Tem a ver com a epifania, a epifania do Senhor, né? Seja de janeiro, né? Janeiro. Seja de janeiro, isso. Porque é quando a epifania é essa manifestação e tal, né? E é quando os reis magos chegam ali, né? Eles não chegam no dia 25, né? Às vezes fica tudo bonitinho, assim, dia 25. Não, vão chegando, assim, né? Jesus tá ali, os cuidados com a faixa. Porque o Evangelho de São Lucas nos ajuda a dar um panorama, né? Tanto é que a gente celebra a festa de reis, né? Por que a festa de reis? É a festa que eles chegaram lá, né? Os reis magos e tal. Que não eram reis. Que não eram reis, nem eram três. Então tem que ser a festa de magos. Não, agora já era. Agora já era. Agora são três e os três têm nome. Se a gente for linkar o presente com a chegada das mãos, só vai poder abrir o presente de Natal. Seis de janeiro. Seis de janeiro. Então, aí vocês pensam bem. As crianças não vão. Ninguém aguenta. Elas abrem logo. Acaba o mundo. Estão logo contigo. Imagina os pais aguentando as crianças pedindo presente. Meu Deus. Do dia 24 até o dia 6 de janeiro. Você sabe que eu tive que... Desculpa. A gente volta já. Mas isso que tu contou uma vez, eu tive que fazer o vendedor da loja falar com a minha filha fingindo que era o Papai Noel. Ela era criança e aí ela tinha pedido uma bicicleta. Eu falei, mas onde é que esconde uma bicicleta, gente? Porque assim, entendeu? Uma coisinha. Você consegue esconder um jogo, uma blusa? Você esconde. Agora uma bicicleta eu escondo aonde? Na casa desse tamanho. E aí eu falei, bom, a única maneira é eu falar para ela que eu encontrei o Papai Noel. Aí eu falei para ele, você pode me ajudar, por favor? Ela era bem criancinha. Eu falei, você liga para ela, por favor? E fala que você me encontrou por acaso e que já está mandando. Se você pode mandar antes. Aí ele falou, ele foi muito querido. Ele falou, olha, encontrei só com ela. Me disse que você foi bem comportada esse ano e tal. Só que assim, eu estou muito corrido esse ano. Eu posso mandar o seu já? Já encontrei com ela? Aí ela, claro, pode. Não sei o quê. Aí eu cheguei com a bicicleta. Eu também estou aqui, ó. Imagina se você estivesse ligado. Olha, só vai ser no dia 6 de janeiro. Coitada. Vendo todo mundo ganhar presente. Mas é engraçado, né? A gente vai, tipo assim, dando um jeito de... Claro. Driblar, assim, as coisas, né? Mas enfim, vamos voltar. Não, é isso. Isso é... Sobre os reis magos. Os reis magos, eles... É, pois é. O Evangelho de São Lucas nos mostra um pouco esse panorama. Do dia 6. Porque quando eles veem a profecia, né? Porque é aquilo que falávamos anteriormente, né? Assim, tudo aponta para Cristo, né? Tudo. Toda a tradição anterior a Cristo, tudo. Tudo aponta para ele. Porque é nele que se culmina a história. É nele que se culmina a nossa realização da vida, né? Então, eles viam a profecia. Olha, vai nascer o rei de Israel, o salvador, tal, tal. Pelas estrelas, tal. Fizeram a conta, né? Vai nascer por aqui, né? Então, vamos lá. Uma baita de uma caravana, né? Onde é que se nasce um rei? Um palácio, né? Foram bater no palácio. E quem estava no palácio era Herodes. Que não estava muito disposto de dividir ou perder a sua coroa, né? Era o então rei. E Herodes diz, ó, não, não. Olha, não sei como é que faz, tal. Vão indo. Não é aqui, mas vão indo. Assim que vocês encontrarem, me avisem que eu quero também ir adorá-lo. Só que Herodes queria matá-lo, né? Sabemos bem da história. E eles vão, acabam, encontram. E aí tem esse delay, né? Aí acabam chegando ali no dia 6 de janeiro. E adoram ali. E sonham. O anjo aparece a José, dizendo para eles irem para o Egito, tal. Os reis magos também não voltam pelo mesmo caminho. Voltam por outro, para Herodes não perceber. E Herodes dá aquele decreto, assim, sanguinolento, né? De matar todas as crianças com idade de até dois anos. Então é uma coisa terrível, né? Nesse sentido.